Olá, Pai sem Jesus, bom dia. Venho aqui compartilhar com vocês uma passagem que está lá em Salmo 142. Essa passagem vai dizer assim, olha, Olhei à minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, eu clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Deixa eu te falar algo, talvez a tua alma esteja aprisionada a algo que para você não tem jeito, para você não tem saída. Mas eu quero te dizer que Jesus é a saída. Jesus é quem liberta, Jesus é quem salva, Jesus é quem cura. Então, talvez você esteja acorrentado, mas essa é a manhã de Deus te dar libertação. Deus trazer libertação para a tua casa, Deus trazer libertação para a tua família. Essa situação Jesus pode mudar. Talvez o homem está dizendo que não tem mais jeito. Talvez alguém soprou no teu ouvido, inimigo soprou no teu ouvido, e ainda acaba a tua vida, acaba com a tua esperança. Mas olha só, enquanto a vida ainda é esperança. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele é quem vai mudar a tua história. Confia no Senhor, se a tua alma está abatida assim como no salmista, Jesus, ele pode dar a calenta à tua alma, ele pode dar refrigério à tua alma. Talvez você esteja esperando o refrigério para a tua alma do homem, do namorado, do marido, do esposo, do filho. Mas quem tem refúgio para a tua alma é somente o Senhor Jesus. É somente o Espírito Santo de Deus, que ele vai abraçar a tua alma, e ele vai preencher todo esse vazio, curar toda a tua ferida, e te dar um novo direcionamento, uma nova estratégia. Então, clame ao Senhor, não cesse de glorificar, não cesse de louvar ao Senhor. Porque quando você louva, quando você adora, quando você glorifica, o céu se move ao teu favor. Então, fica com essa palavra em nome de Jesus, confia no Senhor, e creia que ele está cuidando de tudo para você. Tira essa ansiedade do coração, sabe por quê? Deus ainda cuida de tudo, ele está no controle de tudo, ele é dono da tua vida, ele é dono do teu lar, da tua casa, do teu trabalho, da tua família. Ele é o teu dono, ele é dono de tudo. Confia no Senhor.